Rebeca, conta um pouquinho pra gente, como é que você dá conta do escritório, né, desse trabalho que é tão complexo, mexe tanto com a cabeça, com o emocional, você lida com pessoas, com a Rebeca Família, a Rebeca da Academia, como é que você consegue que teu dia tenha 48 horas? A Rebeca da Academia é boa, porque a gente se conheceu na academia, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, gente. É, isso mesmo. Inclusive, nós já fomos hoje, né? É, já fomos, já treinamos. É, pois é. Eu também, às vezes, eu nem sei como é que a gente consegue fazer, ter tanta coisa, assim, organizar. Eu uso muito planilha. Sim. Eu digo que quem marcou uma coisa comigo tem que cumprir bem direitinho pra poder dar tudo certo, assim, a pontualidade, a organização, o check. Só ticando, assim, os compromissos e botando coisas viáveis, né? A gente não bota um monte de compromisso que sabe que vai descumprir. Sim. A gente bota só mesmo que vai cumprir. Inclusive, hoje foi um dia bem emocionante. Foi. Muito atarefada. Muito atarefada. E ela conseguiu encaixar o tempinho dela pra estar aqui com a gente. Nós duas, né? Nós duas. E, mas é isso. A gente acha que a gente, tendo boa vontade na vida, a gente consegue fazer tudo. É. Boa vontade e planejamento, né? Você resumiu bem tudo isso que você falou, né? Que você mostra ser a sua empresa sucesso e você é muito organizada e se planeja. É uma menina muito determinada. E eu tenho certeza que o crescimento aí já é Ceará total, hein? O Ceará todo. Rebeca, e pra gente conseguir te encontrar, encontrar a Resolve BR, como é que a gente faz? Mostra, passa pra gente aí os seus contatos, o arroba, onde é que fica o escritório. Certo. A gente está no BS Design, no primeiro andar. E as nossas redes sociais é Resolve BR. E lá você pode contactar, tem nossos contatos de telefone, WhatsApp, e-mail. Você consegue ter todos os nossos dados. Ah, uma pergunta final aqui pra ti. Muita gente tem receio de procurar um escritório de advocacia, principalmente as pessoas mais simples, que não tem tanta condição. Ah, eu não vou procurar o escritório, porque vou comprar aqui de qualquer jeito, vou vender de qualquer jeito, porque não... A primeira consulta, como é... Vai ter um valor pra pagar. Como é que funciona nesse caso, assim? Eu tenho um terreno aqui complexo, eu vou chegar lá pra Resolve BR, Resolve BR. Olha, eu tenho esse terreno aqui, eu quero ter um orçamento pra ver com vocês. Como é que vocês cuidam nesse formato? Certo, a gente tem essa parte de consultoria, que é a pré-compra, ou a pré-venda, e a gente tem, realmente não é um valor do deal, ou de uma avaliação, realmente é um valor inicial, que eu considero um investimento, que a pessoa vai fazer pra que ela adquira, ou pra que ela venda. Pra ela ter segurança, né? É, eu acho importantíssimo. Eu acredito que seja um valor que vai agregar pra ela. E não que vai ser um peso pra mim, eu acredito que seja mais uma grande. Vai dar uma segurança, né, pra pessoa que tá comprando ali um imóvel, que com certeza não é um valor barato, né, não existe imóvel barato. É. E que também a pessoa é um patrimônio da família. Então, quanto mais segurança na hora da compra ou da venda você tiver, melhor, né? Você minimiza os seus riscos, minimiza também valores futuros que você vai ter. Então, eu só vejo vantagem. Eu não vejo uma desvantagem em você buscar uma assessoria, uma consultoria. Perfeito. Antes disso. E a gente, assim, a gente não é, não se intitula escritório de advocacia. Sim. A gente é uma regularizadora, a gente é regularização e avaliação imobiliária. Sim. Que dentro tem todo esse corpo. É até advogado, né? Tem até o jurídico. A gente resolve de licença a questões judiciais. Perfeito. Então, assim, eu acho que até agrega mais. Sim. Para um imóvel, sim. Agrega mais. Porque você tem todo um conhecimento multidisciplinar. Sim. Você consegue tirar várias dúvidas lá com vários profissionais. Você consegue ter uma visão de mercado. Perfeito. Que eu acho muito importante você ter visão de mercado quando você vai adquirir um bem. Não só o legal, mas você ter essa amplitude de mentalidade. Perfeito. É muito bacana.